Oi pessoal, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só, eu tenho o doutor dentista aqui, novamente, da Play Doh, e agora com esse paciente aqui, tudo bem? Nós vamos colocar dentes novos nele, e eu tenho aqui umas 5 massinhas diferentes dessa massinha inteligente. Ó, muito boa essa massinha. É, excelente essa massinha. E nós vamos colocar dentes novos em você. E essas massinhas são muito legais, porque elas são bem coloridas, tem cores bem vivas e diferentes. Por exemplo, essa daqui é ferro-magnética, é um azul bem forte. Essa aqui é risiplatina, acho que é isso, ó, risiplatina. É bem bonita essa daqui, bom, daqui a pouco a gente abre. Tem essa daqui de unicórnio, olha que legal. E, ops, oh, me desculpe. E temos essa outra aqui também, do Crazy Magic Doug, que também é pink, rosa. E essa outra que é uma azul, também, só que é um azul mais claro. Como a gente pode ver, ele tá todo sem dente, e nós vamos ter que fazer todos os dentes. Eu tô aqui com a minha forma, com a minha ferramenta de dentista pra fazer dentes novos pra ele. E eu vou começar com essa daqui, do Unicórnio, olha que legal. Olha, tem uma cor bem legal, né? Bem vivo. Olha quanto glitter aqui. Nossa, muito linda essa massinha. Vamos tirar um pedaço, e eu vou colocar na... No meu molde aqui, pra fazer uns dentes novos pro paciente. Deixa eu apertar bem. Nossa, essa massinha é muito mole, olha só. Ah, não ficou muito legal, não. Ficou bem torto, na verdade. Vou ter que fazer de novo. Olha, ficou um formato aqui de dente, mas eu vou ter que colocar de novo. Vamos ver essa daqui, se eu consigo tirar. É, é, não, já deformou. Vou ter que fazer de novo. Talvez fazer uma bolinha, e colocar... É, eu vou tentar assim. Eu acho que eu tenho que apertar bem firme aqui. Segurar um pouquinho, segurar. Agora, deixa eu ver. Olha, ficou um formato bom. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Toda vez que eu vou tirar, ele acaba... Deformando aqui, fica fora da forma, né? Nem parece mais um dente. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, o outro lado manter. Aí, eu moldo na mão. Vem! Ah, gente, esse lado ficou legal, olha. Ficou um dente mesmo. O formatinho aqui, eu vou mudar na mão. Deixa eu ver se cabe aqui. Ah, olha, cabe aqui. Deixa eu tentar dar uma arrumada aqui. Ah, pronto, tá legal. Fica aí, tá pronto o primeiro dente. Deixa eu tentar agora fazer... Esse dente daqui. Assim, eu acho que eu consigo moldar. E aí, não preciso tirar as partezinhas em volta. Ah, ficou perfeito. Esse não ficou com sobra, ó. Deixa eu tirar daqui agora. Ah! Ah, olha só. Esse ficou bem melhor, hein? Bem perfeito. Vou colocar esse bem aqui. Uhum. Dois dentes já prontos. Agora, vamos pegar uma outra cor. Pra fazer de outra cor. Vou pegar também esse aqui do Unicórnio, mas é de outra marca essa. Ai, meu Deus, tá dura a lata. Oh, tô travando uma batalha aqui pra abrir essa lata. Caramba, por que eu tô tão presa? Deixa eu ver. Uh, consegui, gente. Olha que formato engraçado que ficou a massinha. Ela tá tipo com um espaço de ar aqui dentro. Olha só. Olha que legal. Essa também tem uma cor bem diferente. Deixa eu dar uma puxada nela aqui pra gente pegar, misturar bem a cor dela. Porque ela tá muito tempo parada. Bom, já vou colocar aqui direto e tirar um pedaço, né? Porque senão não dá nem pra fechar. Ela é bem dura essa daqui. É um pouco diferente dessa outra rosa. Ela é um rosa mais escuro, ó. Pronto. Agora deixa eu colocar aqui e deixa eu fechar. Uou, olha só. Ficou perfeito esse dente. Será que eu vou conseguir tirar inteiro? Ah, essa massinha ficou muito melhor, gente. Olha só. Ela é mais dura. Olha só como ficou bom esse dente. Até pra tirar aqui essas rebarbinhas aqui que sobraram, ó. Ó, ficou ótimo esse dente. Vou até colocar ele aqui na frente. Ficou lindo. Uh, enquanto esse outro rosa aqui, olha, já tá meio que deformado, né? Ah. Mas funcionou muito bem esse outro unicórnio aqui. Ué, grudou. Não. Deixa eu pôr esse aqui atrás. Vou fazer um bem perfeitão aqui pra colocar na frente. Acho que agora vai dar certo. Que eu vou colocar bem assim, ó. Esse aqui vai ficar excelente. Vocês vão ver. Ó, maravilhoso esse aqui. Olha só como ficou. Nossa, esse aqui ficou o dente exemplar. Ficou bem legal. E esse outro aqui, pfff, já virou uma coisa que não dá pra nem saber o que é. Deixa eu tentar fazer de novo. Ah, ele podia ficar bonito igual aquele, né? É que essa massinha aqui, ela é um pouco mais mole. Deixa eu ver se tirando assim de lado, com cuidado. Ah, ele ficou bonito também. Mas não ficou igual o dente mais perfeito do mundo. Mas tudo bem. Ficou legal. E achei essas cores muito legais também. Então, vamos deixar aqui. Deixa eu ver outra cor pra gente fazer. Qual cor eu pego agora? Quem sabe uma azul? Essa azul aqui é legal, né? Ah, é um azul meio diferente, ó. Um azul meio claro. Ih, essa massinha é bem dura também. Essa vai ser boa pra fazer dente. Deixa eu tirar aqui, amassar ela um pouquinho. Se não, eu não consigo nem colocar na formatinha aqui do dente. Olha, ficou um formato... Nossa, muito bom, gente. Olha, ainda soltou muito fácil. Nossa, esse dente ficou muito legal. Olha, perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. O melhor de todos até agora. Deixa eu colocar aqui. Olha só pra você ver. Até encaixa perfeitinho. Até agora, nós temos dois rosas escuros, dois rosas claros e um azul. Vou fazer mais um azul. Olha, eu vou colocar bem assim, bem preso atrás e apertar. É que a massinha é dura, daí pra apertar aqui tem que fazer uma força. Mas quanto mais apertar, melhor fica aqui, né? O molde. Nossa, funcionou perfeitamente. Olha só, também ficou perfeito esse dente. Gostei bastante. Uhum. E agora, eu vou pegar uma outra cor, né? Acho que duas de cada cor ficou bem legal. E agora, eu vou pegar uma outra cor. E agora, eu vou pegar uma outra cor. Rosa, rosa claro, um prateado aqui, azul, perfeito. Eu vou fazer a parte de cima e daí depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou totalmente os dentes dele. Esse rosa claro e esse prateado, eles são um pouco mais molenguinhas assim, então o dente não ficou no formato tão perfeito. Mas eu vou fazer em cima também e vamos ver como fica completo essa boca aqui com todos os dentes. Olha só, gente, rapidinho eu fiz pra mostrar pra vocês que massa que ficou. Eu deixei um pouquinho aqui sem dente pra gente poder brincar, olha só. Porque senão não ia fechar direito a boca dele. E também tá grudando, ó, até manchou aqui já os dentes de baixo e manchou um pouco também de prateado aqui os dentes azuis. Eu fiz esses dois da frente com a outra massinha escura e peguei esses palitinhos aqui pra segurar a boca pra gente poder testar aqui. Fazer o motorzinho pegar nos dentes. Deixa eu encaixar esse aqui assim. Acho que aqui nesse dente aqui fica melhor, né? Segura melhor. Muito bem, agora vamos testar se esses dentes realmente são fortes, se eles vão durar bastante na boca do nosso paciente. Eu tenho aqui a maquininha, vamos ver se vai bem no dente dele. Qual dente eu vou primeiro? Qual dente será que é o mais forte, hein? Qual vocês acham? O azul escuro? O azul claro? Eu vou no azul claro. Deixa eu ver, ele parece ser bem forte porque tinha ficado num formatinho bem legal o dente, né? Opa! Ih, a maquininha tá parando! Calma! Não vou estragar a maquininha. Mais um pouco. Hum, sim, olha lá. Chegou no fundo. Agora vamos ver esse aqui. Nossa! A massa é bem dura. Olha só. Mas tudo bem. Deu pra fazer o tratamento. Vamos ver agora esse aqui, que parece ser bem firme esse dente. Calma, só mais um pouquinho. Sim, sim. E olha só um buraco no dente. Deu certo também. Então, dá pra brincar sim com as massinhas inteligentes e com o doutor dentista. Talvez não fique tão perfeito, mas gostei bastante. É porque essas outras massinhas também são bem bonitas e bem legais. Essa outra aqui, olha, super fácil de... nem testei nessas, porque essas aqui são bem molengas, então super fácil de furar e moldar e fazer tudo. Pena que elas vão se espalhando assim e aí o dente não fica com o formato tão perfeito. Mas é muito legal. Então, a massinha inteligente também é uma alternativa pra brincar. Ficou meio estranho, mas eu gostei. Bom, pessoal, vocês gostaram? Digam pra mim se vocês gostaram ou não. Escrevam pra mim nos comentários. Deixem o seu like se eu curtir, se vocês se divertiram com o vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E assistiram aos outros vídeos do canal também. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau! Tchau!